Salve, salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Charles Santos O vídeo de hoje vai ser simplesmente relacionado aí a Nego do Borel Que ele acabou imitando o MC Menorca, tá ligado? E o Menorca agradeceu também E repercutiu bastante na internet esse vídeo aqui Eu vou estar trazendo pra vocês Mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo Deixar o like aí no vídeo Se inscrever no canal, bora bater aí um milhão de inscritos rapaziadinha Falta bem pouco, tá ligado? Então vamos meter marcha aí rapaziadinha Só pega a visão aí no próprio Nego do Borel imitando o MC Menorca Tem aqui também rapaziadinha, o GP né O GP ele modelou a música aí junto com o próprio Menorca Que foi a camisa do Santos né Só fumando O cabelinho na régua E com a camisa do Santos Esquece Essa é o Kevin, deve ter ficado feliz hein família Tá bom, é a camisa do Santos gente, Santos é campeão do Alimentadores tá? Aí Kevin, esquece Agora rapaziadinha eu vou trazer o Leozinho CS Explicando né, como é que ele ficou cego Como é que aconteceu tudo isso E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas antes deixa o like no vídeo Inscreve no canal também né Porque a família tá ajudando muito Então pega a visão Esse vídeo é meio antigo né rapaziadinha, vem aparecer agora e eu confesso que eu não tinha visto antes E entendo que parte do público não deve ter visto Então tô colocando pra vocês, tá ligado? Minha família, meu nome é Alex Oliveira Santos, certo? Tenho 20 anos de idade Nascido na Bahia, criado em São Paulo, pro Capão Redondo, certo? Tô no papo reto, é a sonar, é o funk, é o que tá mesmo Então cachorro, minha dificuldade por eu ser cego na música Era mais de locomoção né, graças a Deus Eu sempre tive uns parceiros pra fechar comigo Tá ligado? As pessoas que me ajudaram Tipo no começo Já muito com meus parceiros mesmo de busão Mas a dificuldade em si mesmo é a locomoção Nunca fui tirada assim em cima de uma deficiência não Até porque quando eu chegava, eu chegava pra cantar, tá ligado? E as pessoas até deixavam a deficiência de lado Mas a dificuldade mesmo era só a locomoção, tá ligado? Primeira música que eu vi cantando mesmo O pessoal cantava, foi na Zona Sul ainda Era 2015 A música era putaria, ainda acertada eu com força Que eu via a quebrada cantar Quando eu vi o público mesmo cantar mesmo de verdade Ficam umas 7 mil pessoas mesmo Foi erra quem quer, Kulele Minha maior motivação é a música mesmo, tá ligado? Sempre gostei de cantar, sempre acreditei Vi na caminhada vários parceiros conseguir o que queria, certo? Por causa da música Então minha maior motivação era isso mesmo Ver que meus amigos estavam conseguindo E me sentia motivado, nunca parava Falei, não, o parceiro ali tá conseguindo também Eu vou tacar marcha, porque eu acredito em mim Primeiro você tem que acreditar em você, né cachorro? A música é Mano Brau, Sabotage, Negu do Cacheta, Magal, tá ligado? Muitas pessoas me inspiram, tá ligado? Até hoje Mas o que foi importante tão mesmo assim Porque Magal foi por causa dos conscientes Que eu comecei a escrever consciente por causa do Magal O Mano Brau, tá ligado? É o Mano Brau, né pai? O Cacheta, porque o Cacheta vinha numa aliagem de música que eu achava muito pesado As visão que ele passava, tá ligado? E o Sabotage também é igual o Umbral, né pai? O Sabotage Agora pra finalizar minha tropa Vou colocar o Boris falando aí Grinho de Janeiro, pô A gringa é mais cara mesmo, tá ligado? Deixa engraçado Pega a visão O Salvador veio aqui e falou que, por exemplo Quando eles vêem paulista Carioca Por exemplo, o cigarro que ele falou que era 5 A mulher já cobrou 8 E é assim mesmo? Porra, você era comerciante Fala que carioca caga pra paulista, né mano? Não caga, mas... Depende, mano Tá ligado? Eu respeito pra caralho, tá ligado? A rapaziada canta com respeito pra caralho Só que Mano Ele deve ter comprado com os menor que vende na praia, meu parceiro É, ele falou bem isso, é da praia Os menor tenta passar a perna em mim Que sou carioca, mano Ele passa a perna em todo mundo Não for por ele ser paulista Mano, pode ser de qualquer lugar, mano Os caras vão te olhar Eles vão deduzir teu rosto Vai falar Esse aí mora no Jacaré Ou esse aí mora na Barra De onde será que ele vem? Tu vai abrir a boca Ele vai ver o sotaque Ele vai pensar Playboy Tá ligado? Então, mano Pô, quanto é que é Quanto é que esse baseado é que tu tá vendendo aí, mano? Então, mano Baseado é 40 Tu vai ver um bagulho desse tamanho aqui Baseado de 10, tá ligado? Não, ele falou assim Eu sempre falo pros caras Ué, mano, sou gringo não Qual for o bagulho, mano? Se já bate o boco Os caras, aquele bagulho com o negócio na Barra Ele fala pra gringa é mais caro Isso é maior por a verdade do Rio de Janeiro, velho Os caras vêm gringo Os caras, já como Já cresce o olho Não, e eles estavam falando que gringo É qualquer pessoa que não é carioca É Qualquer pessoa que não é carioca é gringo Não, não, também não é assim, mano Depende muito, mano O paulista, eles sabem mesmo Que é mais, tipo assim, mais Tá ligado? Mais, tipo assim Mais no pique deles também, tá ligado? Então eles ficam, tipo assim Eles ficam Vou, não vou, vou, não vou Agora com gringa eles não pensam Com gringa eles não pensam Tem que, mas tem que cobrar mais caro mesmo Vende, vende leak paper Fala pros caras que é cocaína, tá ligado? Caralho Vende, vende, as vezes, tipo assim, mano É, prensada Orégano Cheia de barata, tá ligado, mano? Fala pros caras que é a pura da verde, tá ligado, mano? E os caras acreditam? Os caras vendem droga na praia Firme mesmo Dentro do bagulhinho lá Os caras pegam Vai passando lá por gringo lá Latão, tá ligado? Também Latão quer quatro Virar oito, tá ligado? Às vezes vira até mais caro, mano Tá ligado? Mas os caras vendem droga na praia, assim? Ah, mano Vende, tá ligado? Caralho, mano Tipo, o cara Vende droga em qualquer lugar, mano Qualquer lugar no Rio de Janeiro Vende droga, mano Tá ligado? Caralho Nem rapazona não Querendo falar que eu metadei Isso, aquilo, no outro Não, porque eu também não morro isso Mas qualquer lugar no Rio de Janeiro No meu estado vende droga Isso não é Não é novidade No estádio vende, tá ligado, mano? No estádio, nego Fuma maconha, porra Ah No estádio, tá ligado? Isso aqui em São Paulo também, mano É Então fica assim Em qualquer lugar, tá ligado, mano? Qualquer lugar Bagulho de sair anormal, tá ligado? Mano, em São Paulo Subiu o bandeirão filho O quê? O quê? O quê? Parece a festa do... Do... Como que é o nome daquele maluco lá? Do Queen? Por quê? Fred Mercury Anão Aparece anão Os caras... Hacket check Fumaça Ah, tá, caralho Na hora do bandeirão, esquece Mas isso é normal, mano Isso é normal Eu também... Não, eu na praia Chegar um cara com um kit Falar, ó Tem de 10 Caralho Uma vez eu assustei Serve, serve? Uma vez eu assustei na escola Na hora que eu entrei no banheiro O moleque vaforando Falei, meu Deus, mano E eu era molequinho Eu falei, Jesus, mano Deve ser muito trafico Eu achava que o cara... Nossa, você deve ser perigosaço Então, rapaziadinha O vídeo de hoje é esse mesmo Eu espero que vocês que tenham visto esse vídeo Tenham curtido E comece a acompanhar mais os vídeos aqui no canal, né, rapaziada? Ativar mais as notificações E pra ficar mais inteirados Uma coisa que vai ajudar É você se inscrever Porque tem muita gente que assiste os vídeos, mano E não é inscrita no canal Isso aparece aqui nas minhas métricas, tá ligado, rapaziadinha? Se vocês se inscreverem no canal Vocês vão ficar inteirados Com mais parados da cena, tá ligado? Coisas do dia a dia, enfim Então comece a acompanhar mais aí, rapaziadinha E lembrando Eu tô com a página lá no Face Eu quero que vocês acompanhem lá também E é isso, mano Muito obrigado pelo seu, viu? Muito obrigado pela sua audiência E continue acompanhando o canal Sempre que a gente tá aqui na correria Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Valeu? E aí E aí